Olá! Você sabe escolher o seu potinho certo na hora de plantar suculentas? Vem comigo que eu vou te ensinar! Seja bem-vindo a Cactus e Jardim! Esse é um espaço para compartilharmos dicas de cultivo de cactos e suculentas. Gente, uma das coisas que eu tive muita dificuldade e acredito que seja dificuldade de muitas pessoas quando estão iniciando a coleção de suculentas, é encontrar o potinho ideal para o lugar onde ela vai colocar a suculenta. Se você for cultivá-la no tempo, opte pelos vasinhos de cerâmica. Eles são muito bons, pois absorvem a água, evitando que a raiz apodreça. Se o local for coberto, opte pelos vasinhos de plástico. Eles são leves, resistentes e baratos. Você só precisa prestar atenção na cor. O preto, ele absorve mais calor. Se ficar exposto ao sol, pode cozinhar as raízes das plantas. Quanto aos vasinhos sem furos, como cachepôs, cerâmicas, canecas, que são muito utilizados, dê preferência para usá-los como cachepôs, principalmente se você não conhece a espécie de planta que você vai colocar. Ela pode precisar de mais água, menos água e aí fica mais difícil de controlar um recipiente sem furo no fundo. Gente, quanto ao tamanho, se você escolher um vaso muito grande para o tamanho da sua mudinha, você vai gastar muito substrato. Se você escolher um muito pequeno, ela não vai ter espaço para desenvolver as raízes. E se você escolher um que está mais ou menos de acordo com o tamanho dela, será o ideal. Onde ela tem espaço para se desenvolver e não vai gastar muito substrato. Com relação à drenagem do potinho, você pode optar por vários materiais. Argila expandida, cacos de telha, brita, pedriscos. Mas eu opto sempre pelo isopor. Porque além dele ser leve, você está diminuindo a quantidade de lixo que vai ser lançado no meio ambiente. E eles precisam ser cortados sempre deste tamanho aqui. Principalmente porque o vaso não é tão grande. Aí você coloca aproximadamente uma camada de uns dois dedos de isopor no potinho. Para quê? Para deixar a água escoar e o ar entrar. Para evitar que a terra desça pelos furinhos quando você regar, o ideal é colocar uma camada protetora aqui. Eu vou usar o TNT. Você pode usar filtro de papel, pode usar Perfex, pode usar manta de bidim. Pelo custo-benefício, eu optei pelo TNT. Você coloca ele sobre o isopor. Algumas pessoas colocam ele no fundo, por baixo do isopor. Eu prefiro colocar por cima, porque quando eu for transplantar a muda, o isopor vai estar limpo e mais fácil de separar. Eu vou utilizar essa mudinha aqui. Ela já foi decapitada há alguns dias, já cicatrizou. Não corre o risco de se contaminar quando eu regar. E ela já está com algumas raízes aqui, o que vai facilitar o seu desenvolvimento. Com relação ao substrato, eu vou fazer um outro vídeo, um outro momento, para explicar como eu preparo o meu substrato, ok? Com o potinho já preparado, eu vou colocar uma fina camada de substrato, tá? E já vou ajeitar a minha mudinha aqui, para ver a altura que ela vai ficar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso deixar, pelo menos, um dedinho da borda, sem o substrato, para na hora que eu for molhar, o substrato não transbordar, tá? Então, eu vou colocar, vou centralizar ela aqui, vou colocar bastante substrato. Mas lembrando que eu tenho que deixar uma borda aqui, eu não posso encher até o final, tá? Ficou bem. Não precisa socar, não precisa apertar, porque suculenta gosta de substrato bem aerado. Então, tem que ser assim. Coloquei assim, tá? Aí, ó. Beleza, ficou um espaço pronto para rega. Gente, uma coisa que eu gosto de colocar na cobertura da planta é a caqueira de telha ou pedacinhos de lajota. Você pode encontrar já triturado para comprar, ou você pode quebrar uma lajota velha que você tem na sua casa. Por quê? Isso daqui ajuda a absorver a água, principalmente se ela fica num local que ela vai tomar água de chuva. Agora, você vai colocando a telha no potinho, né? Os pedacinhos de lajotinha aqui. Agora, você vai colocando a caqueira de telha no potinho, tá? Em volta, uma fina camada. E pronto. Certinho. Agora, ela já pode pegar um respingo de água, que isso daqui vai absorver a água quando cair. Vai ajudar a deixar as pétalas secas, sem o contato com a água. Essa foi a dica de hoje, de como você escolher o potinho certo para cultivar a sua suculenta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe e deixe as dúvidas nos comentários. Tchau.